Gente, tudo bem com vocês? Boa noite! Gente, vou mostrar pra vocês o meu look. Hoje eu tô um pouquinho arrumadinha, que eu não vou sair agora à noite, né? Então eu dei uma arrumadinha. Não passei maquiagem, não passei nada. Só passei um batom mesmo. E vou mostrar pra vocês aqui a minha roupa. Ó. Eu tô com essa blusa. Ó. Ela tem um detalhe aqui. Essa calça. Ó, vocês estão vendo essa calça? Ó. E essa blusa é bacana, porque aqui atrás é comprida e aqui na frente é mais curtinha. Mas realmente não dá pra aparecer a barriga, gente. E aí, é porque eu tô simplesinha mesmo, que ela vai visitar uma colega minha, né? Que ganhou neném. Então eu tô mais simplesinha. Né? Eu não passei o... É... Não passei o... Nada, tá? Eu só passei um batom mesmo pra estar conversando com vocês. E mostrar pra vocês, gente, um... Um outro videozinho rapidinho de comprinha que eu fiz. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui, que eu tô saindo já. Então, pessoal. Tá calma. Olha aqui que bonitinha que eu comprei pra minha filha. Olha que gracinha, gente. Uma gracinha. Ela já até calçou. Vocês ainda estão vendo que tá sujo. A sola. Aí, ela pegou essa meia aqui. Mas eu tenho certeza que essa meia vai ficar um pouco grande nela, ó. Mas ela quis a meia que é de criancinha. Então, pessoal. Agora eu tava mostrando pra vocês. Aí, comprei umas roupinhas pra ela também. Porque eu mostrei pra vocês a casa legzinha. Mas, realmente, ela tá precisando de roupa mesmo. Mesmo. Então, eu resolvi, né? Sai hoje pra fazer uma compra. Gente, muito legal. Comprei uma coisa hoje. Eu acho que eu fiquei tão feliz. Quando esse negócio chegar, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. E vou mostrar uma coisinha que eu comprei pra ela. Mas, pra ela mesmo, gente. Porque ela tá precisando de muita roupa. Na verdade, ela tem uniforme de escola. Mas, ela só tem três brusas e uma calça. E duas brusas de frio. E ela fica integral. Então, ela tem que levar roupa na mochila. Pra poder levar pra escola. Então, aí eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Que gracinha. Se eu falar o preço dessa roupa com vocês, vocês não vão acreditar. Eu deveria ter pegado o papel pra mostrar pra vocês. Vocês não, vocês nem acreditam. Mas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Vocês estão vendo essa brusinha aqui, amarelinha. Olha aqui. É dela. Com essa legisinha rosa, com detalhe amarelinho. Os coraçãozinhos amarelinhos, gente. Olha aqui. Gente, essa brusinha. Essa legisinha rosa. Com essa brusinha rosa. Custou doze reais. Então. Custou doze reais esse conjuntinho. Esse também é a mesma coisa. Que foi na mesma loja. Olha que gracinha a brusinha, gente. Olha. É a carinha dela. Custou também com shortinho. O shortinho é esse aqui. São roupas simples, gente. Não é nada chique. É de menina, viu, gente. Tem esse moço aqui, mas é shortinho de menina. Com esse shortinho. Esse pijaminha. Olha que gracinha. Olha, gente. Que gracinha. Esse pijama aqui custou, acho que é 25. A calça do pijama. A calça do pijama. E ela já tá com um par que eu comprei, gente. Também. Se esmou que eu queria vestir a roupa. E tá com a roupa. Só um minuto. Pera aí. Esse smoke. Meu marido me chamou pra poder. Gente, eu vou gravar rapidinho aqui pra vocês. Esse smoke. Queria vestir a roupa. E tá com a roupa. Uma levezinha com a brusinha rosa. Uma gracinha também. E aí, pessoal. Meu marido foi e comprou essa calça. Tá vendadidas também. Barata, gente. Ali loja barata. Ali loja cara. Não tem noção do preço dessa calça. E aí, pra mim. Eu comprei esse short. Pra ficar em casa. Terranquei o negócio dele aqui. Esse short pra ficar em casa. Que às vezes a gente precisa, né gente. Essa leg. Que eu amo leg. E ela é reforçada, gente. Ela estica. Eu gosto muito de leg. Eu uso muito leg. Porque eu só pego os quatro anos que eu não compro calça jeans. Se eu só compro leque. Oi, Lino. Filha. Aí, gente. Comprei essa toalha também pra ela, ó. Olha que gracinha, gente. Essa toalha aqui, ó. Comprei essa toalha também pra ela. Pra ir pra escola também. E aí, custou R$19,90. Essa toalha. E por último, gente. Comprei... Essa brusinha aqui. Que gracinha, gente. Olha aqui. Essa brusinha. Ela tem esse detalhe aqui, ó. De marrar assim, ó. Olha aqui. Essa brusinha também valeu R$20,00, gente. Ela é uma cor, assim, de... Uma cor... Uiaba. Ó. Olha pra vocês ver. Que gracinha. Ela custou R$20,00. E essa também custou R$20,00. Ó. Olha. Gosto muito de coisa florida, assim, também, gente. E essa aqui também custou R$20,00. Ficou uma gracinha no meu corpo. Bom, gente. É isso. Isso foi a minha compra de hoje, sábado. Mas eu comprei uma coisa muito bacana. Que eu tava precisando tanto. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Tá bom? Quando chegar, eu mostro todo dia pra vocês. Gente, ó. Beijo. Beijo pra vocês. Não esquece de dar um joinha. Se inscreve no canal. Deixa seus comentários. Tô falando um pouquinho baixo, gente. Porque tem muita gente na sala. Me esperando. Então, eles falam muito alto. Aí o vídeo vai ficar muito ruim. Então, é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.